29 cursos entre bacharelado e tecnológicos vão ser avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. As provas serão em 24 de novembro. O Enad serve como indicador da qualidade da educação superior no país. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, aplicado desde 2004, é obrigatório. É uma das exigências para a conclusão do curso. Tatiana está no sexto semestre de Agronomia, um dos cursos que serão avaliados na edição deste ano. É uma forma também de você colocar, padronizar as faculdades que estão no ranking melhor, o sistema de avaliação qual é o melhor. A edição do Enad de 2019 será em novembro e vai avaliar o desenvolvimento dos universitários em 29 cursos de formação superior no país. Em 2018, mais de 460 mil universitários fizeram avaliação. No exame, são avaliados conteúdos, habilidades e competências para atuação profissional e conhecimentos sobre a realidade brasileira e mundial, além de outras áreas do conhecimento. Super importante, até mesmo para tentar padronizar todo o ensino dentro do Brasil e essa situação de ranking mesmo, né? A nós colocarmos tanto no Brasil quanto afora para a gente estar tentando elevar nosso padrão de ensino. Obrigado.